E um menino de 17 anos foi apreendido por agredir violentamente o enteado de dois anos. Esse caso aconteceu em São Vicente, litoral sul de São Paulo. O bebê deu entrada no hospital com várias fraturas pelo corpo e traumatismo craniano grave. A mãe e o namorado afirmaram que a criança teria caído da cama. Os médicos suspeitaram desse caso, claro, e acionaram a polícia. O padrasto fugiu do hospital, mas foi localizado em seguida. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito confessou que agrediu o bebê com socos e que jogou a criança contra a parede, porque ele estava chorando muito. Olha que absurdo. O menor foi encaminhado para a Fundação Casa e vai responder por tentativa de homicídio. A mãe foi presa em flagrante e também vai responder por omissão. O delegado do caso contou como a polícia ficou sabendo dessa história. Dá uma olhada. A polícia foi acionada pelo próprio corpo clínico do PS Central aqui de São Vicente, pois tinha dado entrada naquela madrugada uma criança de dois anos aparentando vários machucados. Questionado as pessoas que o acompanhavam, foi informado que ele teria caído da cama. Entretanto, as lesões que ele apresentava não condiziam com o estado que ele se encontrava. Por isso que o conselho tutelar foi acionado, bem como a polícia militar. O rapaz que se dizia tio da criança, ao perceber que a polícia militar tinha sido acionada, abandonou o local, sendo detido já na Vila Margarida. Enquanto a mãe a todo momento tentava camuflar os fatos e tirar a responsabilidade que recaía sobre os seus ombros. O que a gente espera de uma mãe é no mínimo proteger o próprio filho. Foi isso que ela não fez a nenhum momento, porque a criança vinha sofrendo serviços desde quinta-feira. Estão sendo autuados por tentativa de homicídio, porque no meu entender ele assumiu o risco de produzir o evento morte nessa criança e os maus-tratos. E olha, a advogada do pai do menino disse que a família já tentava a guarda da criança e que vê esse caso como uma tentativa de homicídio. Vamos ver. Ele já tem uma outra filha com a indivídua em questão, que ele pegou a criança para ele. Ele estava tentando pegar essa criança para ele também, todavia ela não deixava ele ter acesso à criança. Então nós estávamos em processo de entrar em uma briga judicial para tomar a criança dela. Só que infelizmente acabou acontecendo um ocorrido. Nós estávamos brigando pela guarda judicial porque em questão das condições que a criança vivia. Então ele queria tomar para ele a guarda por conta disso. Mas até então a gente não tinha conhecimento de maus-tratos. A vida dele está em completo risco. Por isso que ele foi direcionado para a Santa Casa para tentar ver se consegue reanimar lá. Porém ele está em completo risco entre a vida e a morte. Tentativa de homicídio total. Toda tentativa de homicídio. É um dos motivos por quais eu estou aqui, já conversei com a autoridade policial e provavelmente vai ser lavrada uma tentativa de homicídio. Porque a partir do momento que eles assumem o risco de agredir ao ponto que ele foi agredido, eles assumiram o risco de matar. Então é tentativa de homicídio. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias. 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 Notícias.